Fala, Ladeira. Consegue me ouvir, me ver? Tô te ouvindo e te vendo, muito bem. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. E agora eu não vou te ouvindo mais tão bem, não. Mas vamos melhorar. Aqui acho que tá tudo bem, tô conseguindo ouvir perfeito, tô te vendo perfeitamente também. Como é que tá aí na Holanda? Fiquei sabendo que você é holandês. Tá tudo bem, cara. Eu tô deslocado no fuso horário aí, tô em cinco horas de diferença. Não vou almoçar com vocês, vou talvez jantar mais tarde. Agora são cinco. Cinco da manhã ou da tarde? Cinco horas da tarde. Daqui a pouquinho eu vou jantar. Um pouquinho mais tarde, né? Não aguardo. Ah, tá de boa. É, não, tá de boa. E aí, na Holanda é muito holandês, né, cara? Não entendi? Você repete, por favor? Aí na Holanda tem muito holandês, né, cara? Tá bastante holandês aí, né? Tem muito holandês, cara. E é difícil entender essa porra, hein? Impressionante. É bem difícil entender essa porra, cara. Eu tenho que melhorar os meus quebra-gelos. Você nem entendeu. Ele falou, pô, não ouvi. Tá falando merda. É difícil, é difícil entender. Como é que tá? Como é que tá a sua vida perpétua? Eu acho que a internet tá ruim. Sabia? A conexão tá ruim aqui. Eu acho que... Não sei se é minha. Deixa eu tentar abrir uma. É, tá com puta leg. Não sei se é a minha ou a dele. Tá ruim, tá ruim. Fui abrir a porta pra ver se a internet entra mais tranquilo. É. Aí na Holanda é assim. Aqui no Brasil abre... Tá tudo aberto. A internet passa pelas portas. Tomara que tenha melhorado. Vamos ver. Vamos ver. Aqui tá bom. Inclusive, sua imagem melhorou agora. Acho que agora melhorou. Ah, então tá bom. Poderia ser o Wi-Fi, talvez. Poderia. Mas me conta aí como é que tá a sua vida perpétua. Tá uma bosta. É, tá... Você tá conseguindo me ouvir e me ver tranquilo agora? Não? Tô conseguindo. Mas tá aparecendo aquelas entrevistas pra Globo. Que o repórter fica com o cara da âncora. Alô, pode falar. Sim. Aí o cara responde a outra coisa que ele não perguntou. Tá bem desencontrado. Tá. Você quer que eu tente conectar de novo? Vamos tentar sim? Vamos tentar. Me conta aí como é que tá teu projeto. O que que você faz? Qual que tá o momento do teu negócio aí? Tá. Na verdade, meu projeto tá bem no começo. Não é tão no começo assim. Eu comecei faz mais ou menos uns seis meses. Seis, sete meses. Comecei mais ou menos junto com a pandemia. Uma semana depois do primeiro post, começou a rolar os lockdowns. Mas isso já é uma ideia que eu tenho há algum tempo, desde que eu mudei pra cá. Já fazem quase três anos. E o produto é basicamente, pelo próprio nome, né? Dá pra entender. Trampar na liga. É um produto que eu busco ajudar profissionais de TI a conseguirem o primeiro emprego no exterior. Isso com algumas, usando algumas ferramentas diversas. E, na verdade, tá nas fases iniciais. Assim, eu gravei o curso pro último desafio. E acho que é por isso que eu tô aqui, inclusive. Eu não sou aluno da primeira turma, mas foi o desafio que o Lennon ganhou. E aí, eu tô nas fases iniciais. Mas eu gravei o curso, né? Que é a primeira semente. Mas eu ainda não comecei a anunciar. Não comecei a fazer tráfego. Até por uma das dúvidas que eu tenho pra você hoje. Que é em relação ao mercado. O mercado de contratação, né? De recrutamento, ele tá muito parado. Principalmente quando a gente pensa em tirar pessoas de um país pra levar pra outro. Que foi um movimento que eu fiz. Então, o mercado tá bem parado. E esse é um dos motivos de eu não ter lançado ainda. E essa é uma das dúvidas que eu quero tirar com você um pouquinho mais tarde. Mas é mais ou menos isso. Então, vamos lá nas fases iniciais. Não, vamos tirar agora. Que essa aí, ela é fácil de resolver. Beleza. Vou te perguntar. Pra você que tem um produto desse. O mercado tá parado. É bom ou ruim? Eu acredito que é bem ruim, na verdade. Na verdade, pra quem tenta a relocação, né? Pra quem tenta arrumar um emprego nesse momento, é um negócio um pouquinho difícil. O aluno pode ter... Tende a ter um resultado um pouco mais espaçado. Um pouco mais de tempo. Então, é difícil pro aluno... Esquece aluno. Esquece a palavra aluno. É difícil pra uma pessoa que quer morar fora, conseguir um emprego hoje. Não é isso? Exato, exato. Isso pra você é bom ou ruim? Ruim. Na verdade, o meu produto vai ensinar essa pessoa a conseguir esse... A conseguir um emprego. O meu produto vai ajudar. E ser difícil, estar num momento difícil, é bom ou ruim? Pra você. Acredito, isso é ruim? É extraordinariamente bom pra você. Se fosse fácil, você não era necessário. Sim, concordo. Entendeu? E outra coisa. Você não tem... Você não tem... Nenhum... Ou tem pouca influência sobre isso. Isso é a verdade. É a realidade, é o fato. Tá difícil. Sim. Tá mais difícil que o normal, né? Tá mais difícil que o normal. É a verdade. Sim. O mercado tá falando. Eu nem sei se é verdade, não. Você que tá falando, eu tô... Tô só constatando aqui. Mas... É o que eu vejo do mercado. É o que você vê do mercado. E aí, você tem como mudar isso? Não. Não, não tem. Então, o fato é que você não tem como mudar. Você tem essa realidade. Você mostra essa realidade pro cara. Isso te atrapalha ou te ajuda a vender? Me ajuda a vender, eu acredito. Por conta da sinceridade. Não? Não, te ajuda a vender porque é... É, também. Não é por conta da sinceridade. Porque é verdade. O mercado tá ruim. Se o mercado tá ruim, você quer morar fora, meu amigo. Se tá ruim sem migo, comigo, então, vai ser porra. Mais fácil. Você precisa de mim. Sim. Porque se fosse fácil, beleza. Você já tava lá, brother. Sim. Sim. Concordo. Se fosse fácil, você já tava trabalhando lá fora. Vou te contar uma realidade minha aqui. A Pathy, minha esposa, quer morar... Tem o sonho de trabalhar morando fora, né? Em startup e tal. E ela tem um currículo ferrado de bom, assim. Já trabalhou em várias startups grandes. Ela, tipo assim... E ela, volta e meia, é convidada pra trabalhar fora. Sim. A currículo dela é fora e tal, não sei o quê. Principalmente nos Estados Unidos, que é onde tem bastante startup. Então, tá difícil pras startups contratarem brasileiros. E não é porque o mercado tá difícil, não. Porque proposta de emprego tá tendo muito. Mas a legislação tá endurecendo pros caras. Já teve, tipo assim, dela ser aprovada num processo seletivo. E aí eu não consegui contratar, porque eles querem contratar americano, né? Não tá tão fácil. Sim. Mas vem você e me arruma uma solução de visto. Porque, talvez, cara, eu pago 10 mil reais pra você. 20, 50, dependendo. Não é 300, não é 497. Sim, sim. Você sabe uma parada que, cara, ela já tem as propostas de emprego. Ela só precisa conseguir o visto. E as empresas endurecem. Tipo, a empresa não quer... Ah, mas vamos assim e tal. A empresa quer, velho, a parada mais certinha possível. Ainda mais startup. Porque eles têm todo o processo lá de... Como é que é o nome da área da empresa? Tem a área lá, jurídica. Desqueci o nome. Tem um nome bonito pra essa parada agora. É, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, né? Nos Estados Unidos tem um lance governamental de um sorteio. Tem umas paradas... Aqui na Europa... É, mas assim... Que é o mercado que eu atuo, né? É, ela tá até tentando na Alemanha. Ela tá tentando na Alemanha agora. Ela percebeu isso que você falou, inclusive. Mas olha, se ela quer comprar do seu gosto, talvez teria... Mas o que eu digo é assim. O fato de ter esse problema é sensacional pra você. Porque a urgência oculta dela. Como conseguir bicho de trabalho dos Estados Unidos? Antes de ter uma proposta de emprego. Aí você vai e grava um vídeo... Na verdade, meu produto não fala muito sobre visto. É mais sobre a parte da... É a parte de preparação mesmo. Preparação pra entrevista. Como conseguir... Como encontrar as vagas. E como tornar o seu perfil, por exemplo, no LinkedIn. Atrativo pros recrutadores chegarem e entrarem em contato com você. E toda a parte de preparação pra entrevista. Não é, na verdade, sobre o visto. Em si. Até porque o visto é uma questão que a própria empresa resolve. Em geral. Pelo menos pela experiência que eu tenho aqui. E a experiência das pessoas que eu conheço aqui na Europa também. Não sei se atenderia o que ela tá procurando agora. Você quer que seu produto seja vendido mesmo? Extraordinariamente bom? Sim, claro. Você tem que pegar na parada. E a parada não é... Esse negócio de... De currículo, não sei o que. Tudo isso aí que você falou e você sabe fazer. É bom. Tem aos montes na internet. Mas pra resolver o problema de visto. Se arrumar um cara que consegue ajudar. Aí é extraordinário. E eu, se eu estivesse no seu lugar, ia estudar tudo sobre esse assunto pra facilitar a vida do cara. Porque já aconteceu. E eu conheço outros amigos também. Cara, já aconteceu de outras pessoas que eu conheço terem a oportunidade de perder por causa de visto. E aí se vem um cara que entende bastante e já fala. Não, cara. Se a empresa der esse problema de visto, você pode responder dessa forma aqui. E aí a própria... Enfim. Não sei. Não entendo nada. Mas eu sei que esse é uma urgência oculta. Como marketing... E aí vem uma parada. Marketing não é só publicidade. As pessoas acham que marketing... É você aprender a fazer um anúncio bem feito. Aprender a fazer uma copy. Mandar uma sequência de e-mails. Um funil. Isso aí não é marketing. Isso também é marketing. Isso é a parte ferramental, né? Na verdade. Não. É a parte de comunicação. Comunicação é uma das áreas do marketing. Produto é outra. Produto é... Está contido dentro de marketing. Produto é uma coisa. Se você melhora o seu produto... Se você coloca isso dentro do seu produto... Seu produto... Bum! O que é o iPhone? O iPhone é boa de marketing? É excelente marketing. Porque o produto é bom. O grande foco deles é o produto. Sim. E aí ele conseguiu um produto muito melhor do que os outros. Que no caso lá foi o primeiro produto... Sei lá. O MacBook Pro é um produto bom. Sim. Não é só o marketing que é bom. O produto é extraordinário. Aí a parte da comunicação fica até fácil. Comunicar um produto muito bom, né? Então no seu caso, eu... Eu pensaria na possibilidade de estudar muito sobre isso. debulhar o assunto, cara. Quem é o maior advogado? Consultoria. Descobre quem já fez. Como é que é? Qual o caminho? Qual o passo? Vamos fazer um produto. Vamos fazer uma pesquisa aqui rapidão. Só para... Tá. Claro. Até porque é uma parada... Só complementando. É uma parada que é difícil. Não tem aquele... É... Não tem aqueles anúncios... É difícil ter aquele anúncio de urgência, né? No sentido... Ninguém procura. Como conseguir o curso para arrumar um emprego no exterior. Não tem isso, né? As pessoas geralmente não procuram isso, né? Tu assistiu o Café com Ladeira de ontem, né? O Café com Ladeira de ontem... Não. Ontem não. Na verdade eu assisti a... A live do meio-dia. Fiquei com inveja das plantas, tal. Tem até planta aqui atrás, por isso. Ó... A live do meio-dia de ontem... Não, a live do meio-dia de ontem, não. O Café com Ladeira de ontem... Eu recebi uma mensagem da mulher que falou assim para mim... Ô, Ladeira... Tá muito difícil... Porque eu fiz o seu curso... E percebi que tem pouca gente de prontidão... Que tá pronta para comprar o meu curso... Nossa... Tipo... Um tom de lamúria e lamentação, né? Uhum, uhum. Falei... Cara... É difícil... É uma característica do seu produto. Tem menos gente já pesquisando exatamente sobre isso. Pode ser que se fosse um curso de inglês, tem mais. Sim. Isso é bom ou ruim? É só um fato. Não é bom ou ruim? É só um fato. Exato. É só um fato. Ela tem que fazer análise de SWOT. Qual que é a oportunidade disso? Qual que é o risco? Qual que é a grande vantagem? Qual a desvantagem? Inclusive, eu vou fazer uma análise de SWOT de perpétuo. Vai ter uma aula sobre isso. Quais são os riscos, as oportunidades, as vantagens? Eu vou explicar especificamente as características, as vantagens e as desvantagens do perpétuo. Então, no seu caso, tem menos gente pesquisando sobre isso? Essencialmente, vai ter menos concorrente também. Sim. Mas aqui, três segredos que o consulado dos Estados Unidos não te fala. Como ter visto garantido em 2019. E aí, esse vídeo, 927 mil visualizações. E mesmo sem ter um monte de gente pesquisando, pelo que você está falando. Não sei se é verdade ou não. Não sei. Não pesquisei sobre isso. Mas, um milhão de views. Um milhão de pessoas que querem saber isso. A quantidade que você podia vender. Sim. Então, velho. Agora, vamos ver como arrumar o currículo. Como preencher. Pode ser que tenha muito também. Mas eu acho que tem muito, né? Não, tem bastante. É, mas é menos? Isso tem bastante. E tem menos valor, né, cara? Eu acho que tem menos valor. Tem bastante, mas é metade. Em busca de uma vaga, entenda como usar o LinkedIn para conseguir seu emprego. Agora, olha só. Metade das visualizações. Metade. Ou seja, metade das visualizações. Já é um... E é 500 mil visualizações a menos. Beleza. Agora, vamos para outra coisa. Olha a percepção de valor de... Aprenda a preencher o seu LinkedIn. É. Não é só isso, né? Na verdade... Não, não estou falando que o seu curso é isso, não. Estou falando que o título do vídeo é esse. Para que isso? Aprenda a preencher. Em busca de uma vaga. E olha só a percepção do valor é... Consiga um visto de trabalho. E aí, por isso que vende muito mais ou muito menos. Essa diferença é brutal. Só que... Entendeu? E eu não estou falando que o que você já faz é ruim. Eu acho, inclusive, que a pessoa precisa das duas coisas. Talvez ela nem consiga o visto se ela não tem a proposta de emprego. É. Esse é o fato. Talvez. Então. Mas talvez uma combinação das duas... Que foi, sei lá... Só de botar um bônus no seu produto ou um módulo de... Pode ser um módulo, né? Tudo que você precisa saber é sobre visto. Não precisa mentir e prometer. Cara, é garantido que você consegue visto. Garantido não tem nada na vida. Essa é a única coisa que eu te garanto é que você vai morrer um dia. O resto eu não garanto tanto. Caraca, que tem negros isso. Sim, faz sentido. Mas assim... Agora... Você pode colocar um negócio lá que... Tipo, se você tivesse falado pra mim agora... Tem um negócio de visto que eu comprava hoje pra minha esposa. Caraca, eu quero saber o que eu dou visto aí. Entendeu? Então... E beleza. Mas vamos continuar com as suas perguntas. E perdi muito tempo com isso. Mas é porque eu realmente... Acho que isso aí é mudança de coisa. Não, perfeito. Eu vou estudar isso e vou colocar no meu produto sim. Não, e imagina esse anúncio. Porque se deu um milhão de views orgânico... Imagina você anunciando isso, cara. O que o consulado não te conta sobre visto de trabalho. Cara, esse anúncio... Quem quer morar fora hoje, Brasil, com dólar a seis reais, velho. Deixa eu perguntar pra fazer uma pergunta. Quem aqui gostaria de estar ganhando em dólar? Agora, olha esse anúncio. Você gostaria de estar ganhando em dólar? Você gostaria de estar ganhando em dólar? Sim, sim. Na verdade, eu fiz até um... Eu tava preparando uma das... Um anúncio, na verdade, que caía numa página de... Numa página de captura, que era justamente sobre isso. Na verdade, eu desenvolvi um chatbot que pega alguns dados do cara e fala assim... Qual a sua profissão? Qual o seu nível, né? Júnior, pleno, sênior. E baseado nisso, cruzando com uma cidade, por exemplo, Amsterdã, Bruxelas, sei lá, Paris... Eu descobria mais ou menos o salário médio pra aquela profissão. E aí eu captava o e-mail pra mandar pra pessoa. E convertia esse valor, na verdade. Eu fazia, por exemplo, um salário de 4 mil euros, por exemplo, hoje vai valer, sei lá, 24, 25 mil reais no Brasil. Essa era uma das riscas que eu tava pensando em fazer também. Desenvolvi, tá pronto? Não coloquei ainda no ar. Mas é uma das ideias. Quem gostaria, né? De ter essa oportunidade. Talvez... Eu gosto sempre de falar assim... Eu gosto de começar com o mais simples possível pra ir testando as coisas. Você deve ter perdido pelo menos uns 5 dias da sua vida fazendo essa dor de cabeça toda. Um chatbot, convertei, não sei o quê. E aí vem um negócio... Você gostaria de ganhar em dólar? E anuncia isso. Dá menos trabalho, talvez mais resultado. Mas não mata esse trabalho que você já fez. Pode ser que ele funcione. Mas eu prefiro... Sim, sim. Eu prefiro te falar pra testar o mais simples possível os primeiros sementes. Se já começar com a semente muito trabalho a zona é menos plausível, assim, pra minha cabeça, assim, né? Mas, enfim... Tá, bora seguir aí com o seu plano. Você já tinha algumas perguntas planejadas e tal? Tem algumas. Sobre a presença, né? Provavelmente você percebeu que esse perfil no Instagram é relativamente novo. Tem quase nada de seguidor. Mas eu percebi... Logo que eu comecei eu não me sentia tão à vontade com câmera. E eu encontrei no LinkedIn um espaço interessante. É... ...meses já. Tá crescendo em uma velocidade razoável. Não é o que todo mundo fala do LinkedIn. O LinkedIn tem basicamente dois tipos de perfil, né? Tem o perfil pessoal e tem o perfil de company page que é uma página de empresa. E eu tenho uma company page pra trampar na gringa porque eu uso o meu perfil pessoal também pra... Por conta dos meus trabalhos, né? Eu como profissional uso o LinkedIn pra arrumar emprego pra me relacionar com os recrutadores e normalmente a comunicação que eu faço lá é em inglês. Então eu criei uma company page e tô fazendo... Tô indo por lá. É... O que você acha disso? Eu devo manter lá? Eu quero adicionar também o Instagram e tal porque é muito mais fácil anunciar mas eu não comecei ainda. E como que eu conseguiria trazer essa galera de lá pro Instagram pra poder interagir melhor? Tá, vamos lá. Não entendi exatamente a sua pergunta. Como trazer a galera do LinkedIn pra interagir no seu Instagram? É, na verdade, sim. É, na verdade, eu quero... pra ter um público um pouco mais quente pra eu poder anunciar o Instagram, o Facebook me fornece ferramenta muito melhor pra isso. Anunciar no LinkedIn é caríssimo e não é simples. e eu tava querendo migrar migrar de plataforma não migrar, mas trazer também o público do LinkedIn pro Instagram pra poder ter esse público mais aquecido pra poder anunciar pra eles. Cara, eu acho que você tá procurando pelo em ovo. Sabe por quê? Explica. Cara, olha só. Eu quero pegar o cara do LinkedIn pra levar ele pro Instagram pra aquecer. Cara, ele já tá no LinkedIn. Conversa com ele no LinkedIn. É um público lá do LinkedIn. Relaciona com ele lá. Vende com ele lá. Tá no Instagram? Você pode fazer o cross-media. Que é, ah, cara, me segue também no Instagram. Tá tudo de boa. Mas o que você quer mesmo é vender. Você não precisa dessa preocupação toda. Eu acho que você tinha que, assim, fazer o feijão com arroz o simples, o nu e o cruz antes de inventar a moda. O que é o feijão com arroz, o simples, o... Cara, gravou o seu produto. Seu produto é bom. Eu te dei uma sugestão de melhora. Bota aí na cabeça. Deixa eu finalizar. Você pode fazer o tal. Grava um bom vídeo de vendas e anuncia. Ah, se eu vou anunciar no LinkedIn e tal. Eu acho que se você não domina e o negócio é mais difícil. Inclusive, eu também não domino. Eu não ensino o LinkedIn. Não domino. Eu acho que até a entrega orgânica, pelo que eu sei, pelo pouco que eu sei, então não é a minha área de domínio, pelo pouco que eu sei, a entrega orgânica e o crescimento orgânico lá é mais funcional do que eu pago, inclusive. Sim. Então, se você continuar produzindo artigos interessantes lá, pode ser que você consiga a exposição orgânica muito boa. E você já está ali, já é a sua praia, a sua área, continua fazendo ela. Mas segue o feijão com arroz nu e cru, que seria o seguinte. Nu e cru. Vou criar um bom vídeo de vendas e vou fazer os anúncios e testar quais desses anúncios vão trazer público. E não tem, ai, eu quero tirar o cara do LinkedIn. Você até pode, mas não é a sua missão de... Isso é aquele negócio assim, é um... Bota lá. Eu faço esse cross-media. Hoje eu fui fazer a minha live aqui, mandei lá no Telegram. Galera, vou estar ao vivo hoje no Instagram. Às vezes estou no Instagram, mando, gente, saiu um vídeo no YouTube. Mas não é isso. De onde é que vão vir meus views do YouTube, essencialmente, a maioria? Do YouTube. Essa chamadinha para a ação que eu faço é importante. pode dar uma aumentada. O cara que se me segue no Instagram vai ver que eu tenho vídeo. Você assiste meus vídeos no YouTube? Sim, sim. Você vem de onde? Você vê no Instagram, notificação? Na verdade, eu vejo no Instagram, no próprio YouTube, como inscrito, e vejo também no grupo do Telegram. Então, eu faço esse mix aqui, mas eu olho a estatística e dá para ver de onde vem os views. Então, é do próprio YouTube. Mas é importante fazer esse mix, mas não é a sua missão querer trazer para o público. De onde vem não importa, né? É, não. A sua missão é, cara, soltar o seu anúncio com a mensagem certa, que é, cara, vem trampar na gringa. Você que é cara de TI, quer trampar na gringa, eu conheço um caminho. Para você ganhar em bola, para você viver uma experiência diferente, para você aprender coisa nova, para você sair desse marasmo que está aí em sua vida, eu tenho um caminho. E está cada vez mais difícil. Quanto mais rápido você chegar nesse caminho, com alguém que sabe, mais chance você vai ter. Não vou nem te enganar que é fácil, não. É difícil pra caramba. Mas eu tenho um caminho. E tem um monte de gente que eu já ajudei. Você já ajudou? É, eu, na verdade, bati na trave. Antes de conseguir a primeira vaga, eu bati na trave por um ano, dois anos, mais ou menos. E é difícil, é difícil. Pronto, você, beleza. E aí você anuncia isso, e aí você vai descobrir os anúncios que estão dando certo, os que não estão. Você já tem algum aluno? Você vai começar agora? Na verdade, eu não tenho aluno ainda. Na verdade, eu comecei o curso e eu ainda não vendi. Não, vou te dar uma ideia. Já tem alguns casos de alguns amigos que eu dei alguma ajuda. Prefiro não usar a palavra dica, como você fala. Mas eu dei alguma ajuda pra alguns amigos e eles conseguiram, tipo, com muito mais facilidade que eu tive pra conseguir a minha primeira. Então, beleza. Agora vamos lá, então. Vou te dar uma dica aqui. que um cara inventou essa moda e deu muito certo. Quando você está fazendo os primeiros, você pode dar atendimento individual. Porque pra você isso é importante. Porque você vai conhecer mais o seu público, você vai poder ajudar mais de perto. E esse cara fui eu mesmo. E eu estou fazendo isso agora com você. Essa ajuda mais próxima que eu estou dando pra você aqui, ela vai te ajudar. a gente até estava fazendo as estatísticas aqui das pessoas que participaram do follow-up e tiveram do follow-up mesmo e dessa live que está aqui do meio-dia tiveram mais resultado. Essencialmente ajuda mais. Eu estou individualmente aqui, cara, olhando e tal, pensando. E aí, o que acontece? Eu também estou conhecendo mais os problemas, eu anoto. Eu vejo. isso me dá muita clareza. E outra coisa, isso tem uma percepção de valor incrível, né? Quando eu falei, ó, os 100 primeiros vão ganhar uma live pra conversar direto comigo. A gente fez 100 vendas em 3 minutos. Só que aí? Então, você pode fazer também a mesma coisa. Sim. Você pode liberar o seu... Só que você não precisa fazer como um lançamento, né? Você pode falar, cara, enquanto a gente está nesse primeiro mês de trabalho, as pessoas que comprarem durante esse período aqui vão ter uma live comigo. Então, se você está vendo esse vídeo ainda e o botão ainda está disponível, é porque você vai ganhar. Então, não sei se você vai continuar. Você pode colocar uma data. Eu recomendaria que você colocasse uma data fixa. Durante até o próximo mês, você vai ganhar live comigo, individual. E você pode fazer essa live pública, igual eu estou fazendo, ou você pode fazer ela privada. Dependendo do seu... Como você falou, estou começando agora, tal, não sei o quê, talvez eu não arriscaria fazer pública. Porque pode não ser a sua melhor... Aí você faz só você e o cara, tal, está tudo certo, ele vai levar o outro, tal. Mas, dependendo de como for, no futuro, você pode fazer igual eu estou fazendo aqui. Por que eu faço o público aqui? Eu já fiz várias, eu já sei, meu produto... Eu já tenho um caminho mais... mais pavimentado para conseguir fazer isso aqui, porque é uma exposição. Isso aqui, vocês estão assistindo, pode parecer que é fácil. Isso que eu estou fazendo aqui agora. Mas é difícil para caramba. Sim. Eu não sei se é como que eu faria. Faria uma live dessa, ouvindo um problema real, tentando buscar uma solução real, com 200 pessoas assistindo aqui agora, depois vai ter, sei lá, 10 mil, porque eu patrocino isso aqui. 10 mil pessoas vão assistir isso aqui. E com... Ao vivo, improviso. Eu não sei o que vai me dar a sua cabeça, o que você vai falar, se você vai gostar, se você não vai. Se vai gerar valor. Porque fazer isso aqui e não gerar valor é fácil. Sim. Agora, fazer isso aqui, conseguir gerar valor para você, porque o meu intuito é, não sei se você... Aí vai um jogo aqui. O meu intuito é que eu estou jogando para duas pessoas. Estou jogando para você. Sim. Para resolver seu problema real. E estou jogando para as 202 pessoas que estão assistindo aqui agora, também conseguirem aprender algo. porque se só você aprender e os 200 caras não aprenderem nada... Não faz sentido. Os caras vão embora. Ninguém vai ficar assistindo aqui. Sim, lógico. Então, só que é difícil para a cara. Com você, hoje está sendo fácil. Você é um cara bacana. Tá. Mas, às vezes, é mais difícil. Às vezes, é mais fácil. Às vezes, é mais engraçado. Pô, a de ontem, cara, quem não assistiu a live de ontem, assiste. Você assistiu de ontem? A de ontem foi espetacular. Foi, cara, incrível. Porra, a galera, a gente... Como é a gente boa, tá? Não estou falando. O cara vai falar, porra, não é chato, cara. Não, mas é porque ele já estava vendendo, então já tinha muita dúvida de como era e de como é que fazia para escalar e ela tinha uma dúvida sobre gravar no YouTube. Cara, a gente rolou por muitas... cara, a live de ontem eu podia vender, velho. A live de ontem eu podia vender. Aquela live lá foi muito legal. Cobriu tudo do curso, praticamente, né? Praticamente, é. Foi muito legal. Não tudo, mas... Óbvio. É. Mas você pode fazer isso também e se você não tiver seguro ainda, você pode fazer no privado até ter segurança para fazer no público e isso vai te ajudar a vender porque a sua oferta fica muito melhor. Qual é a percepção de uma oferta quando você fala que vai ter um a um? só que é lógico limitado porque o seu negócio é escala, né? O negócio é escala, então... Você acha que vale a pena começar com a mentoria ou não? Eu daria mentoria. Aí que tá. Só que... Eu daria. Eu venho do curso e dou a mentoria para um número limitado. É isso? É. Eu não tô dando a mentoria pra você. Você pagou por essa conversa aqui? Sim. Não, não. Porque eu quero que você arrebente de ter resultado e que todo mundo que tá assistindo aqui também tenha pra eu ter mais resultado. Sim. Quanto mais resultado esses caras que você der a mentoria tiver... Por quê? Porque você começa dando mentoria até você ter tanto resultado que essa mentoria vai valer 50 mil. No seu caso, dá pra valer. O que é um salário de um cara de TI lá fora? Só pra eu saber. Então, dá pra começar com os 4 mil euros. 4 ou 5 mil euros. E essa é uma dúvida que eu tinha sobre precificação, inclusive. assim, vamos pensar em 4 mil euros um cara médio. 5, 5 e meio mil euros pra um cara sênior. 5 mil euros hoje, acho que o real tá 6 e pouquinho. Dá 30 mil reais se a gente for converter. Óbvio que conversão não é um negócio justo. Eu também pago aluguel em euro, por exemplo. Mas segura essa aí. Segura essa aí. A gente tá vivendo o melhor momento pra fazer contratação. Cara, é o melhor momento pra quem fala inglês e tem conhecimento foda e quer continuar no Brasil mas ganhando em euro. Por quê? Porque dá pra ficar a trabalhar home office. Facebook tá home office. Na verdade, essa é uma das alternativas pra mim. Ganhar em euro e gastar em real. Sim. Imagina um vídeo você falando sobre isso. Cara, as empresas tão contratando lá fora porque antigamente eles não tinham essa parada do home office. Agora tem. Então, se eu tenho uma empresa lá fora, onde é que o Google buscava funcionário? No Brasil. Porque eu posso pagar metade do valor do cara que eu pago lá. E o cara é tão metade. Sim. É o pior momento pras empresas brasileiras conseguirem reter os seus talentos. Sem dúvida. Esses caras, Hotmart, Google, Facebook, Uber, esses caras tão passando um dobrado pra conseguir manter o talento. Porque pode vir um cara lá de fora e falar, meu irmão, eu vou levar esse cara por metade do salário e ele vai ficar feliz porque ele vai ganhar o dobro. E ele vai continuar no Brasil. Sim. É uma realidade, cara, que acontece por causa da pandemia. E o seu curso pode ficar ligado mesmo. Na verdade, quando fui definir o público, eu pensei nos dois públicos. Em quem quer, quem tem as urgências ocultas de mudar. Ah, eu quero qualidade de vida, eu quero ter uma vida, sei lá, mais saudável, eu quero ter acesso à educação, sei lá, mais barata pros meus filhos. e também eu pensei na questão do remoto, né? Trabalhar pra empresas do exterior, trabalhar pra empresas gringas, ainda do Brasil. Esses eram os meus dois avatares, né? Que eu tinha definido. Cara, esquece de definir avatar, grava um vídeo de vendas e vai testando os anúncios. Ó, inteligência coletiva aqui, ó. O Brasil é a nova Índia proteína. Testa esse anúncio. Ganhar dinheiro em dólar morando no Brasil. Testa esse anúncio. Esquece essa idealização do vou fazer. Eu sei que é, beleza, a galera ensina isso e tal, mas velho, você já sabe quem que é o cara. É o cara que sabe TI. Qualquer cara que sabe TI vai querer esse cara, ele vai morder essa isca. Qualquer cara que sabe sobre TI, que é do mercado de TI, vai morder essa isca. É o seu porquê. Sim. Bota lá, segmentação. TI. Sei lá como é que é. Mas assim, e aí, o próprio COP segmenta o cara. O Brasil é a nova Índia para TI. Cara, que anúncio, velho. Sim. Eu tenho mais uma dúvida sobre, na verdade, sobre a precificação, Ladeira. Eu tinha pensado justamente em ancorar o valor no primeiro mês. no valor do primeiro mês. Um mês, sei lá, de 4 mil euros, 24 mil reais. Você acha que isso é algo válido? Porque eu estava em dúvida, sendo bem sincero, eu estava em dúvida entre esfolar ou não. Eu não sabia se eu cobrava mil reais, se cobrava dois mil reais, por exemplo, ou até mais. Porque, além de tudo, além da conversão, tem toda a parada da mudança de vida do cara. O que você acha em relação à precificação? Cara, eu acho que um produto desse, baratinho, não faz sentido. Não, de jeito nenhum. Eu nem levo o pé. Agora, você tem que comprovar que você é bom mesmo. Tá. Você viu, uma vez que eu vi, o cara falou, pô, mas é muito difícil, o cara falou pra mim, pô, Leandro, mas é muito difícil eu vender sem autoridade, sem prova, eu tô começando agora. Porra, é difícil mesmo. Se fosse fácil, tá tudo milionário, acabou o problema do Brasil, gente, é fácil. Sim. Se é moleza, mastiga a água, assim. Agora, você tem que provar que esse curso é muito bom. Você tem que ter o quê pra provar que esse curso é bom? Prova, argumentos incontestáveis. Mas não é só resultado, porque você tá começando, talvez você não tenha tanto resultado, mas você tem argumento bom. Porque antes de ter um argumento, você tem que ter um argumento incontestável. Você tá aí já, já é uma coisa boa, né? Mas quais são os argumentos incontestáveis? Eu acabei de te dar um caminho de um argumento. Cara, os caras estão olhando pro Brasil pra contratar. Sim. É um argumento. Cara, tá olhando, por quê? Porque eles podem pagar em euro e você tá aqui no Brasil. Você acha que esses caras não sabem que é uma mão de obra mais barata? Então, esse argumento enche os olhos do cara. Sim. E aí a conta que você fez é excelente, né, cara? É um salário seu, você ganha 4 mil euros, eu tô te cobrando mil reais, acabou, gente. Exato. Agora, é sinal de certeza que você vai ganhar 4 mil euros? Não. Não, não é certeza. Você vai ter que passar pelo processo seletivo, fazer, certeza nenhuma você tem na vida, mas existe um caminho. Você quer testar? Paga o preço, cara. Sim. Então, você tem que ter um bom vídeo de vendas e aí eu seguiria o meu modelo de vídeo de vendas lá do curso, do Vendor de São Paulo. Sim, sim, sim. Aquele modelo é bom. Você já tem o curso gravado, grava o vídeo de vendas agora e bota testa os anúncios, reassiste essas aulas. Eu acho que você não anotou o que tava aqui, mas nego te mandou um ouro aqui, eu nem sei quem foi, mas, cara, várias ideias de anúncio muito boas. Às vezes, com um anúncio tão atrativo desse e com uma vontade tão grande que as pessoas já tem de morar fora, e eu comprovei pra você que tem um milhão de pessoas tão afim. Então, cara, e aí, quando você bota um anúncio pra rodar e tem um monte de aluno, a chance de quanto mais aluno você tiver, mais gente vai começar a passar no processo seletivo. Sim. E aí, mais provavelmente vai vender. E aí é isso. Exato. E aí eu consigo ganhar a escala. É, no início você nem precisa de escala, você precisa de aluno. Eu nem tô pensando em escala ainda. Na verdade, eu tô pensando na primeira venda. Exatamente. Você precisa da primeira venda. E aí eu já te dei várias ideias. Pô, bota um bônus de mentoria específica com você. aí pensando em produto também. Porque lembra comigo, marketing não é só comunicação, não é só cópia, não é só tráfego. Sim. Uma parte essencial do marketing é o produto. Sim. O que você pode fazer pra desse produto ser sensacional? É, o que você falou do visto é uma das paradas, né? Eu tenho uma outra parada. Produto. Vem sendo um produto. Só que vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho, lógico, é o trabalho que chama. Alô? E o cara travou. Alô, alô? Voltou? Você tá meio travado, mas eu consigo te ouvir, mas a sua imagem tá travada. Eu vou seguir. Tá. A ideia que eu acho que você pode ter é o seguinte. Você pode conversar com as empresas de TI da cidade. E você pode tentar fazer alguns tipos de acordos com elas. Ou com as empresas que contratam e tal. Então você fala, ah, eu quero buscar brasileiro pra trabalhar pra você. Eu quero ajudar no processo seletivo. Eu tenho um produto que traz as pessoas, que já traz a pessoa treinada e tal. Não sei o que. Eu queria fazer uma coisa. Então, imagina. Eu já tenho a questão do visto e já tenho algumas bancos de empresas. Mas isso vira também um pouco de uma empresa de recrutamento, né? Hã? Isso acaba virando uma agência de recrutamento, né? Não. É só uma... Porque uma agência de recrutamento faz muito mais coisa, né? Sim, sim. A agência de recrutamento recruta. Sim. O que você vai fazer, talvez, seja uma parceria com a agência de recrutamento. Só que? Pra indicar pessoas e produto pra eles. você vai ser quase como afiliado da agência de recrutamento. Você vai trazer gente. Mas você não vai recrutar ninguém. Sim. Mas você pode fazer parceria com as empresas de recrutamento. Cara, você tá precisando de gente aí qualificada? Eu tenho um monte de alunos. Então, tem alguns alunos, eles estão aqui. Pode ser gay. Você vai ver se é bom mesmo ou não. Você vai recrutar. Não tô dizendo que meus alunos são bons. Tô dizendo que eles já estão vindo bem mais treinados pra poder passar no processo seletivo, né? Sim. Então, basicamente tá educando e trazendo. E também você não precisa nem falar com as empresas ou fazer parceria. Você precisa fazer, sabe o quê? Uma coletânea das empresas. Sim. Porque você tá só no LinkedIn, beleza. Tô lá perdido num marado. Agora, se você dá o link de recrutamento das principais, você já fez uma seleção. Quais são as empresas que mais contratam? Você tem um banco de dados com o nome das empresas que mais contratam, os cargos e o que que elas pedem? Saquei. porra, eu não preciso nem do curso, eu quero só isso. Pra você fazer direto, né? Não, seu curso é muito bom, mas esse negócio tem tanto valor que isso é um escroto. Cara, eu já sei todas as empresas, é só ir lá participar de todos os processos seletivos. Esse cara me deu 100 empresas e quais são... Por exemplo, se eu sei que é uma empresa de TI e que o pré-requisito básico é que fale alemão, pô, já cortei, eu não falo alemão. Ah, pode falar só inglês e precisa aprender a programar em PHP e saber mais que L. Pô, eu só vou, faço o que? PHP mais que L em inglês. Ele se chama e mostra sete empresas. Aí eu vou lá, isso pô, eu já tenho o pré-requisito de tudo. Só que... Tem um bancão de dados e nesse banco de dados, que pode ser uma planilha, tá? Pode ser um sistema, mas pode ser uma planilha. Nesse banco de dados, você pode ter as cidades. Pô, eu quero Amsterdã, precisa saber PHP, falar inglês e alemão. Eu falo inglês e alemão, boto 15 empresas. Olha só como... Só isso já pode ser vendido. Sim. E pode fazer parte do seu curso que tem além disso, cara, como se planejar, já todo curso que você já tem, entendeu? Sim, sim, sim. Mas, cara, aqui você já tá meio que... Você não tá dando informação, você tá dando o caminho da pedra. O caminho da pedra você pode cobrar, né? É, eu não tô mais entendendo, né? Tô mostrando o caminho todo. Só que... Exatamente. Tem muito valor, né? Então, eu acho que é isso, sim. E eu acho que você tá muito preocupado com as tecnicidades do marketing. E eu lembro que eu bato muito nessa tecla, que, cara, tudo que você vai fazer tem o tático, o técnico e o estratégico. E como é mais fácil fazer o técnico, né? Ficar o dia todo mexendo no chatbot e tal, não sei o quê. E parece que você tá trabalhando, né, cara, no seu projeto. Cara, não sei se eu iria por isso aí, não. Mas eu acho que... Ai, cara... Eu acho que tá muito simples o caminho pra você. Grave o seu vídeo de vendas e bota pra vender logo e coloca pra anunciar logo. Não tem mais muita coisa, né? E aí o preço, beleza, você define aí se vai ser mil reais, se vai ser novecentos reais, se vai ser quinhentos, se vai ser dois mil. Usa a planilha do Vitor pra fazer os cálculos, né? Planejamento, quantos que você quer vender, qual a margem de lucro esperada. E aí... Sim. Partiria por esse caminho. Sim, faz sentido. E aí depois é jogar o jogo, né? e ir plantando sementes. Sim. Canal no YouTube. Cadê o seu canal no YouTube com várias dicas resolvendo urgência oculta? Cadê o seu... podcast entrevistando caras que moram aí fora? Né? Cadê o seu... Isso tá no plano. Hã? Isso tá no plano também. Na verdade, fazer várias collabs, né? Como a gente tá fazendo aqui, fazer collabs com outras pessoas que moram fora também. É isso. Entrevistar a galera e tal. Dá pra criar um quadro no canal mostrando a cidade. Você tá na Europa, né, cara? Sim. Aí você tá... Você pode gravar vídeo na França, na Itália, na Holanda, tudo no mesmo dia, né? É só pegar um trem. É, dá. Dá pra falar sobre como é viver na Holanda. Aí grava, mostra as ruas da Holanda, não sei o que. Aí daqui a pouco como é viver na Itália. Aí arruma um amigo da Itália, não sei o que. Como é viver em Roma, não sei o que. Como é viver em... em Paris, pá, pá, pá. Sim, sim. Como é viver em Frankfurt, na Alemanha. E, cara, você ganha em euro aí, né? Então, você pode viajar de boa, vai vender infoproduto, viaja, mostra. Tem um canal interessante. Olha só o tanto de ideia que a gente deu aqui. e aí involuntariamente se você plantar muitas sementes do jeito certo, você vai fazer menos, né? Isso aqui. Agora, uma coisa que te paralisou e eu vou voltar pra gente encerrar a live voltando pro início. Ah, tá muito difícil. Eu te garanto, todo dia tem um brasileiro sendo contratado pra morar fora. Todo dia. Sim. Na verdade, eu conheço alguns, inclusive um desses amigos que eu te falei que conseguiram um emprego. Ele conseguiu pra começar remoto do Brasil até que esse momento conturbado do mundo mude pra ele poder se relocar. Então, isso acontece mesmo. Já tá acontecendo. Então, todo dia tem um brasileiro sendo contratado. Então, será que é tão difícil assim se todo dia tem um brasileiro? Sim. E o fato de ser tão difícil é a melhor coisa que pode acontecer pra você. Porque a pessoa precisa de mim, na verdade. Desde que seu curso seja bom. Exato. Porque se é difícil, o cara precisa do seu curso, com o seu curso fica mais fácil. Se é difícil, o cara compra o seu curso e não tem resultado nenhum, aí é ruim mesmo pra você. Sim, sem dúvida. Agora, se o seu curso é bom, se é difícil é bom pra você. Se o seu curso é ruim, se é difícil, é ruim pra você. Logo, o seu curso tem que ser bom. Sim. Taquei. Então, vamos almoçar. Deus nós, que ontem... É, eu vou chegar na... Cara, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado você, sucesso aí no seu projeto, eu acho que é muito legal. Espero que tenha clareado. E é isso. Clareou bastante. Clareou bastante, me deu bastante ideia, vou começar a aplicar. Vou gravar alguns vídeos de vendas o quanto antes. todas as outras. hum... Música Música O que é isso?